Ainda na reunião dos amigos no Clube do Rojão, centenas de pessoas de vários bairros da cidade estiveram presentes e ouviram atentamente as mensagens dos amigos. O professor Aldeglan mostrou mais uma vez a sua indignação com o veto de seu projeto e as pessoas também. A sociedade de presença em luta merece, merece bons representantes. Para vocês terem uma ideia, nós estamos em uma minoria dentro da Câmara Municipal. São quatro vereadores. Recentemente, nós apresentamos um projeto que, se eu citar o nome aqui, todo mundo vai dizer que está com esse mesmo problema na sua rua. Quem é que tem alguma luta queimada no posto da sua rua aqui? Levante a bola. Praticamente, a cidade inteira está às escuras. E a gente reclama, cobra do gestor municipal e sempre alegra que não tem recursos. Mas todo mundo paga, não paga? Vocês pagam? Porque eu também pago. Colocamos um projeto na Câmara, o projeto foi aprovado pelos vereadores. Foi levado para o prefeito, o prefeito vetou. O projeto voltou para a Câmara, foi aprovado o veto. O projeto não vale mais nada, infelizmente. O projeto era para quem colocasse no site oficial da Prefeitura todas as casas que pagam a taxa de iluminação pública, o valor que é pago, o valor arrecadado, o valor que é gasto e o valor que sobra. Para a gente fiscalizar. Infelizmente, não foi sancionado. Existem duas leis municipais que dizem quando a taxa de iluminação não for suficiente para pagar as despesas com a iluminação pública, o prefeito, a Prefeitura Municipal, tem que colocar recursos próprios. Nós temos aqui em Presa Estrutura posto que está com mais de seis meses sem a lâmpada. posto que tem mais de um ano sem a lâmpada. E dizem que não tem recurso. Mas nós vamos lutar, mas vamos buscar e vamos fazer a diferença. Estou citando apenas um item. Mas nós temos ruas escuracadas, nós temos as ruas que são inundadas frequentemente pelo chuvoso, pessoas que perdem os seus pênis, perdem os seus pobres durante a chuva. Fizemos a iluminação pública. Estamos buscando recursos para poder fazer alguma coisa com o Presa Estrutura. Mas, gente, a mudança só pode acontecer se vocês quiserem. Porque quem vota são vocês. Nós estamos aqui para ser escolhidos. E se vocês escolherem, cobre. Cobre o seu vereador, cobre o seu vice-prefeito, cobre o seu prefeito, cobre os secretários, para que faça valer uma presa do Instituto Vailão. Que Deus abençoe. Um abraço. O advogado, doutor Fernando Sereno, também fez uso da palavra e deixou sua mensagem ao anfitrião e ao povo que estava presente. Inicialmente, eu quero parabenizar o Bonilson do Rojão por esse evento de reunir os amigos, amigos particularmente queridos, que eu tenho o maior carinho, o maior alegria de compartilhar essa circunstância, esse momento, com todos vocês. E quero parabenizar ao Bonilson pela coragem, a ousadia de iniciarmos esse projeto e do indescentimento, que é isso que nos proporciona, que é isso que nós queremos desse futuro de presidente Duco. Nós estamos agora engajados nesse momento de transformação, então nós queremos essa colaboração e esse entendimento dos amigos nesse momento que nós estamos vivendo aqui, presente Dutra, junto com o Bonilson, junto com o doutor Armando, junto com o amigo Ayrton Dria e quero aqui agradecer e parabenizar esse momento dos quatro vereadores que nós temos no município que corajosamente eles têm enfrentado com bastante garra, com bastante força os problemas do nosso município, né? A Cáritas, o Iravo, o professor Aldeglan, que não está aqui presente, mas eu faço uso da palavra, e o Mano Pinto de Gente, que tem desempenhado um papel fundamental nessa construção de uma mudança, de uma transformação do mundo possível. Então, a palavra que nós deixamos é uma palavra de otimismo. E nós temos esperança, sim, de fazer dias melhores para o presidente Dutra, de queremos, sim, nos doar para fazer uma presença de um trabalhão, tá? Conte conosco, conte com o Bonilson, conte com o grupo que está acompanhando, e é isso que nós queremos, tá? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, O empresário Ayrton Nutria, o maior empregador do município, deixou a sua mensagem. É, povo aqui de presidente Dutra, amigos, pessoas que uns já ouviram falar de mim, outros não, não me conhecem, mas eu conheço um bocado de pessoas de presidente Dutra. Há muito tempo atrás, eu cheguei nessa cidade de presidente Dutra, e trouxe uma proposta para presidente Dutra, uma proposta de trabalhar, de me dedicar a essa população, a esse povo do presidente Dutra. E observando no meu dia a dia, eu observei sempre alguma coisa, eu sempre achei as administrações de presidente Dutra um pouco infeliz. Eu não sei se vocês veem com esse mesmo olhar, mas eu vejo com esse olhar. Já acompanhei diversas administrações de presidente Dutra, que administram o presidente Dutra, e faço, às vezes, uma análise da situação. Não consigo entender por quê que muitas pessoas trabalham na própria prefeitura de presidente Dutra, conseguem construir um belo jardim, conseguem construir uma casa, conseguem construir, às vezes, até um condomínio. E a própria prefeitura, que é a dona do empregado, não pode construir uma sala sequer para se trabalhar dentro dela. Eu fico, às vezes, indignado com essa situação. Eu não estou falando da nossa administração atual, de forma alguma. Eu estou falando de números que já passaram, porque nós vemos coisas aqui que nós não conseguimos ver em outros lugares. Eu vejo cidades muito menores do que o presidente Dutra, e a gente vê escrito, às vezes, as coisas, um palácio, palácio de cidade e tal, e nós não conseguimos contemplar com nossos olhos isso aqui no presidente Dutra. Isso aí eu estou falando com a memoria. Porque eu tenho certeza de inúmeras outras coisas que nós não conseguimos ver aqui na cidade de presidente Dutra. E nós sabemos que nos outros municípios, muitas pessoas terminam fazendo. Se nós for olhar para conjunto residencial, nós não conseguimos praticamente contemplar quase nenhum, a não ser aquela Coab que foi reconstruída a não sei quantos anos atrás. Então, tem inúmeras coisas, se nós for enumerar aqui, nós enumerar grandes coisas no decorrer do período ali, nós entrar falando, dizendo que nós não conseguimos ver, mas não é porque nós estamos aqui querendo falar da nossa administração atual, é porque nós não conseguimos mesmo enumerar, porque não existe. São muito poucos, eu conheço cidades que, olha, que tem um índice de pessoas muito menor do que o presidente Dutra, mas ela tem rede de esvoto, ela tem inúmeros conjuntos, e de cada, da Caixa, Minha Casa Minha Vida, uma série de coisas, que é feito para a população do presidente Dutra, que é feito para a população deles. E nós aqui não conseguimos, nós não temos, não tem quem faça, não tem quem busque. Às vezes nós ficamos, se perguntando, por que será que o presidente Dutra é tão azarado assim? Não acredito. Eu tenho certeza que nós somos uma população feliz, eu tenho certeza que nós somos uma população abençoada, eu tenho certeza que nós temos grandes projetos na nossa vida, agora falta o poder público, abrir portas para que nós possamos caminhar, para que nós possamos andar. eu tenho certeza absoluta que se, nesse decorrer dos dias, de dois, se nós abrir os nossos olhos, se procurarmos, engajar pessoas com qualidades, tirar aquele negócio do coitadinho, nós não podemos ficar toda a vida voltando só no coitadinho, por quê? Eu acho que não tem essa de se fazer de vítima, nós temos que se fazer de cidadão, de homem, nós temos que estar aqui mostrando o nosso ombro, dizendo para cada um de vocês que o que vamos fazer, nós não podemos, nós precisamos fazer algo transparente, para que mostre para a população, para que a população possa entender e compreender a situação, do que que está sendo feito, do que que é feito, para que serve uma prefeitura, para que serve uma Câmara Municipal, para isso, nós precisamos buscar isso diante das nossas autoridades, nós não podemos se fingir de morto, as coisas não acontecem, mas nós estamos lá. Do mesmo jeito, eu estou até admirado com a nossa população, a população brasileira, que estão indo às ruas, clamando, porque o deputado não quer aprovar, não quer aprovar as medidas, as reformas que o governo está propondo, eu acho que nós não poderíamos, em força alguma, nós teríamos que calar nossa boca, nós temos que buscar, nós temos que cobrar, seja de quem for, eu amigo, assumiu a nossa administração, vamos buscar junto a você, você precisa abrir um espaço e melhorar isso que temos para fazer aqui no presidente Doutor, nós precisamos de muita coisa, nós encontramos rua insuportável de nós andar, porque está os corredores cheios de merda, andando aí, belando as calçadas, tem tanta coisa ruim que nós só adquirem muita doença, muita coisa, então é triste nós viver numa cidade que o povo não se importa com o que está acontecendo de ruim com nós, nós precisamos ter muitas coisas que nós precisamos, nós precisamos ter limpeza, nós precisamos mas serve de outras coisas para poder viver nesse negócio aqui, para ter uma qualidade de vida melhor, esse é o meu pensamento, eu penso assim e digo para vocês que nós precisamos voltar e buscar o de melhor para a nossa cidade, tenho certeza que eu sou louco, se nós soubermos de escolher, nós vamos escolher, em uma hora nós vamos escolher alguém certo para poder fazer essa mudança junto com a gente, tenho certeza disso, essa é a minha palavra, agradeço esse momento aqui, essa oportunidade de estar aqui falando para vocês aqui, alguma coisa, é o meu pensamento, penso assim, não posso mudar porque eu vejo assim, é essa a forma que eu vejo, então, eu muito obrigado, que Deus abençoe todo mundo em você, e eu estou me vendo.